Logo na garagem, sujeira espalhada por todos os lados. Na entrada da casa não é diferente, mais lixo jogado. Dentro da residência, o que se vê impressiona ainda mais. Esgoto correndo pelo chão e, em meio a ele, roupas das crianças. Diante dessas condições subhumanas, foram encontrados cinco irmãos. O mais velho, com apenas 11 anos de idade, e a mais nova, com três. O Conselho Tutelar se surpreendeu com a situação precária em que viviam. Tinha uma criança que estava comendo feijão no guardanapo, tá? E estavam ali dentro da água, da água de esgoto que estavam dentro da casa. Mas estavam sujas? Muito sujas, mas muito sujas mesmo. O mau cheiro das crianças era demais. Os cinco irmãos moravam no alto do bairro Cobidicima. O Conselho Tutelar chegou até a casa após receber ontem três denúncias de que os irmãos estavam sozinhos há muito tempo. Relatos davam conta de que isso acontecia com frequência e a mãe sequer deixava comida para as crianças se alimentarem. Era neste fogão imundo que a criança mais velha de 11 anos coziava para os irmãos. Quase não tinha alimento na casa. O que vocês encontraram lá de alimentos para essas crianças? Arroz e feijão dentro de uma panela muito suja e uma caixinha de leite em cima do fogão também que já estava vazia. Após a constatação dos maus tratos e abandono, as crianças foram entregues ao pai. A mãe ainda não apareceu. Eu estive até a residência do pai, levei as crianças e lá elas ficaram bem mais em segurança. E a partir de agora é um juiz que determina o futuro desses irmãos? Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.